O que é isso? Vamos lá, vamo lá pessoal. Isso! Isso! Volta, volta! Vai fora! Vai fora! Vai! Vai fora! Vai fora! 3-2! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bem, muito bem! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Fala, cuidado, que é teu? Vai! Fala! Vem! Fala! 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 Maralho! Fala! É para a próxima atleta e a bola! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Aqui, aqui, aqui Vem! 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 Por aí, foda! Vem! 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 Vai, vai! Pessoal, depois não está aqui ninguém Esse pra que eu realmente tô fazendo Ai. Opa! Como é que é possível? Droga! Tchau, tchau. O trabalho é parar o jogo. Essa merda também conta. Caralho! Vai chegar, vai chegar! Vai! Ai, ai, ai! Fica! 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 Desculpa, forte! Fica! 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 Boa noite.